Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos então para mais uma arte linda. Bom, meus amores, para isso a gente vai precisar de uma pelúcia que se chama Velboa, tá? Eu vou deixar escrito na descrição do vídeo, tá, meus amores? Esse tecido é um tecido lindo, e não é caro, tá? Onde eu compro, por exemplo, em lojinha de artesanato, eles vendem de rolinho, tá? Eles vendem com o rolinho assim, amarradinho assim, tá? Coisa de, eu acho que eu paguei 4 reais em tudo isso, no rolinho inteiro, tá? Que dá para fazer bastante coisa. Então, ó, tem várias cores, a gente vai usar esses dois tons de rosa. Então, tem a pelúcia de pelo alto, tem a pelúcia de pelo mais alto ainda, tá? Que é essa daqui, e tem a mais alto, que é acima dessa. E esse daqui é a pelúcia de pelo baixíssimo, tá, meus amores? Ó, é baixíssimo o pelinho dela, ó. Ó, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos precisar de um retângulo desse aqui, ó. Deixa eu achar vocês aqui, meus amores. Aqui. A gente vai precisar de um retângulo desse, tá? De 4 centímetros de largura. E de altura, 2 centímetros. De altura, 2 centímetros. Muito simples. Dobre no meio. E tire as pontinhas arredondando, tá vendo? Arredondando. Certo? Então, vamos fazer isso? Ficou assim, tá? E é desse jeitinho aqui, é com esse moldezinho, que a gente vem em cima do tecido, ó, e desenha, certo? Com a ajuda de um lápis, tá? Ó, vem aqui em cima do tecido, ó, meus amores, e desenha. Assim. Certo? Eu já fiz nesse outro tecido aqui, tá? A gente vai precisar de 5 peças, tá? 5 peças desenhadinhas, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, meus amores. Muito simples agora e fácil. A gente vai passar ele na linha e na agulha. Vem aqui. E aí. Arrumem a flor. Olha que linda ela fica, meus amores. Olha que flor mais linda. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? E ficou assim, meus amores. Olha que linda. Tá? Ideia. E aí Tchau, tchau. Tchau. Então, ficou assim, meus amores. Olha a fofura que é essa flor. Olha, meus amores, que coisa mais linda que ela é. Tá vendo? Ó, e tudo a gente faz com o mesmo tecido, vocês observaram? Então, a rendinha elástica, o mesmo tecido aqui, nas flores e debaixo delas. E, além disso, pistilo somente. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Se vocês estão gostando, meus amores, por favor, deixem um joinha, viu? Também se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos, parentes, familiares, viu? E muito, muito obrigada por todo o carinho. Eu não me canso de agradecer muito, viu? Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.